Boas, bem-vindos ao Episódio 20 do The Bar of Sin, isto é verde, Northside Mall. Tinha acabado de atacar o Salazar Reina, a.k.a. Bostos e Roserland Llorona, que já não existem. Agora, eu estava prestes a atacar aqui a Maggie Dyer. Get a Mall, quando eu faz isto a Mall? Tenho que fazer eventualmente, por acaso queria saber o que é que acontece se fizeram uma infiltrada, não é? Não, não. Controle neighborhoods. Controle neighborhood. Ok. Get a Mall. Unfocused mission. Qual é esta gente que eu podia fazer da Mall? Talvez. Não, não. Roll. Make Mall. Enemy. Neutral. Se calhar. Ou para esta. Bom. Mandei para... Os Lucheros, que acho que é o mais Power. A seguir é o Min, talvez. Ok. Fiquei sem uma. Recebi 5 mil. Lá vai ver o que vai acontecer, não é? Quer ver se consigo atacar alguém neste Episódio, mas primeiro vou. Isto pode ser tudo meu. Quer dizer, não sei se aquilo é... O dinheiro Southside é meu. O que é isto? Ah! Attempt to Bribe. Posso lutar, Surrender ou lutar... Attempt to Bribe por 8 mil. 8 mil? Não sei se consigo. entender o que acho que isso entra este explicador. É,马 então só novamente. E isso aqui? Ok. Acabei de perder 8 mil. Fazer um bribe à polícia, mas o mal é. Acabei de subornar a polícia. 8 mil dólares para eles eles não deixarem em caixa. Então é só tacar-se este. Ficar-se já com isto. Olhem, vou chatear estes gajos. Bora chatear aqui esta gente. Aqui, bora tocar estes. Não, 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 era este que eu queria. Ih Jesus, tantos thugs aqui. Ah, vou já tacar estes aqui. Aqui não vai ficar muito contento se eu chegar... Se eu chegar estando aqui. Ahem. O que é isso? Eu queria em guerra com esta aqui tio, se calhar a gente já para aqui. Tens que escolher uma mais perto, realmente. E se calhar compara ver mais uma pessoa, porque eu mandei aquela mole e fiquei sem ela, fiquei sem uma pessoa. Um demoldacionista, talvez aqui este. Isto já ficou tratado por quem? Não é por ninguém. Pois eu não tenho... Não dá. Eu tenho que pedir o request de chuse, porque não consigo comprar um... Granada de nada a que se pareça, não é? Pois... Fuck! Não tenho... Não sei se vai conseguir, mas está bem. Eu vou perder aqui um riscanso... Bastante arriscado. Não tem granadas, por isso não sei se estão conseguindo. Não tem granadas, não vou conseguir. Não vou conseguir. Aqui não. Ah, era logo ali uma granada ali no meio. Fiquei aquela gente toda. Mas não sei não. O que é a raiva? Uma animada! O que é... Não tenho errada. O que é isso? Quer dizer, Air Trigger muda isto para a pistola, a sério? Foda-me, eu vou arrumar como a merda estão. Eu estou na hora. Deus me desculpe! Não sei porque é que me mudaste de arma, mulher. A questão é essa. Jesus. Estão morrendo nas fontes. Se eu matei esta prendeira não é engraçado. Não, não, não. Pulsos. Pulsos. Pulsos! 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 Não adornem! Tinha. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso foi a culpa da arma! Ah lindo! Está no chão! Está no chão! Certo! Eu tenho mais kills! Foda-se! Meu Deus do céu! Consegui essa força da Kelly! Espera aí, está a prestar morrer! Estou lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim de fazer nele! Esta vai já para caraças! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esta é uma! Que irá! O que é isso? Um tempo atrás... Um tempo atrás... peraí eu vou pra aqui sim não peraí, tchau uh, minha ideia já foi tchau e que isso aqui e consegui nem acredito que eu consegui nem acredito que eu consegui tchau Meg White City Circus is Numa Nice Ah, isso é tudo meu eu não estava esperando ganhar, sinceramente não estava não estava não, como é que ia sair fase minha aqui ah, não tenho sair fase aqui, só que tinha peraí então peraí, deixa-me voltar aqui a sair fase não é tá não estava esperando o senhor mas consegui e nem foi tão difícil mas... portanto dei aqui uma passagem rápida aqui pelo por esta cena toda e descobri aquilo que eu queria aqui pacham Northside Mob o ser house estava a procurar deste gajo ironicamente apesar de serem um Northside Mob ou seja, o gang do lado norte estão precisamente no lado sul que é Chinatown que é engraçado 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 que eles são Northside Mob e não estão nem sequer no near Northside por isso é a próxima é a próxima guerra será aqui com o Dino Banyan que eu acho que nem sequer é tão inimigo dele mas... tenho que preparar aqui a guerra entretanto eu fiz aqui uma guerra com alguns já aumentei aqui o meu neste pequeno edit que fiz aqui entretanto comprei também aqui uma nova que é Grazia Longui entretanto comprei uma especialista em bombas mas aproveitei para enfiá-la como infiltrada para os Lozucheros no próximo vídeo vou atacar aqui a serra do Dino Banyan eu agora acho que vou começar a atacar aqui toda a gente à força toda queria ver se terminava este jogo não sei se consigo não sei quantas frações é que faltam mas queria aproveitar para começar uma nova um novo gameplay mas com o próximo update que será vai se chamar... é o DLC que vai se chamar Make it Count que vai apresentar um novo personagem um novo gangster que se chama um dos grandes um dos grandes gênios do crime aqui nesta altura tal como o Lucky Luciano depois eu explico quem era e eu não vejo aqui coisas para comprar já comprei uma aqui acho que só tem duas granadas e para fazer trade acho que não há mais ninguém com granadas por isso vou ter que tirar mesmo a porrada sem granadas e pronto, subscrevam façam gosto e vemo-nos para a próxima e vemo-nos para a próxima para a guerra aqui com o Dinobanion adios tchau